E nesse vídeo de agora a gente tá na onde? Olha só, estamos aqui no stand da Marco Polo e temos aqui 4 modelos pra gente tá conferindo aí de pertinho, que você também vai conferir agora Olha só, temos aqui o G8 1600 Low Driver, também temos o Viaggio 800, o Paradiso 1200 e também o carro top de linha ali no fundo que é o G8 DD 1800 WBQ, ou seja, o DD E é isso aí, você vai tá conferindo tudinho agora nesse vídeo, esses carros aqui por dentro e que tem de novidade por aí E vamos começando, né, como eu já tinha falado pra vocês Aqui, esse que é um carro sobre o chassi hispânia, é um carro alto, eu que tô tendo aqui 1.85 O bagageiro aqui, ó, é mais alto que eu, mas isso porque também ele tá levantado, né? Ele, dessa ponta aqui até aqui em cima, são 1.60m, ou seja, 1.600mm Esse carro aqui que ele é ideal para protistas aí que precisam de ter uma grande capacidade de carga maravilhoso É esse aqui, ó Aqui, ele tá classificado como executivo Vamos conhecer aqui um pouquinho do painel Aqui a cabine do motorista Painel Scania, né? Essa parte aqui pra você que não conhece muito ainda Mas vamos lá Essa parte aqui é chassi, tá? Por exemplo, aqui nós temos erguer, levantar, descer o ônibus, né? Suspensão, farol Vou mostrar pra vocês aqui o que eu sei, tá? Que eu também não sei muito bem, né? É parte de... do farol aqui É pra ligar aqui o ar-condicionado para os parabrisos, né? Do carro Esse aqui é um parabriso inteirinho, ou seja, ele não tem aquela divisória aqui na frente É... câmbio dele... câmbio não, esse aqui é o caso de parada Também tem USB, bem aqui embaixo Aqui tem uma geladeirinha para o motorista Olha só que bacana, geladinha É... temos aqui Cadeira para o motorista Com... temos aqui de elevação, né? Pra ficar mais... Mais erguida E o motorista vai regulando aí Da vontade do que ele quiser Painel Scania Esse carro aqui que tá aí relativamente zero Olha só, como vocês podem ver Só tem 1057 km rodados Carro novo, novinho aí E aqui do lado, temos aí a parte de... carroceria, né? Esse carro aqui já tá aí com a carroceria Quer dizer, com a tela multimídia no touchscreen Mas a Marco Polo já tá colocando aí um sistema assim, digamos, híbrido, né? Tanto touchscreen, tanto com botões Mas fica muito bonito mesmo, tá? Antes da gente subir lá pra cima Aqui tem um conjunto óptico Caso do G8 E esse conjunto óptico, ele tem uma diferença muito boa para... Na estrada, né? Vocês podem ver aí, já vi um vídeo de movimentação aqui no canal Que é muito bom Agora vamos subir aqui pra... vamos aqui dentro Bom dia Aqui temos, neste carro Fortunas no tom azul Sistema multimídia Aqui do lado, ó Colocar fone de ouvido Aqui esse... Do USB dele É aqui, nesse aqui tá tampadinho Tá Uma alavanquinha aqui que abre O USB vem bem nessa parte Como vocês podem ver ele na frente As poltonas aqui da frente, elas... Bem mais elevadas Né? Porque o carro é um pouquinho mais alto Então olha só A visão que tem aqui de cima Essa aqui é a reclinação deste modelo Como já falei no vídeo anterior Quem escolhe Essa parte aqui É o comprador, tá gente? Não é A Marco Polo que escolhe Aqui é o que tá passando aí em um vídeo de demonstração E como eu falei pra vocês Olha só A questão de... De elevação, né? De altura ali na frente É bem alto Fica bem alto aqui E uma coisinha aqui, né? Que perdeu um pouquinho a janela Pra quem vai aqui na poltona 5 e 6 Que é a visão de quem tá aqui na 5 e na 6 A visão aqui da... Da escada, né? Pra descer Mas a janelinha aqui pra quem gosta, né? Não tem muita coisa Não sabe também? Olha só Aqui é a parte multimídia, né? Pra ligar o LED O LED o que que ele é? Mais direcional Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Viu? Uma direção melhor Também Aqui a saída de... De ar-condicionado Só não sei se tem como Diminuir a saída Igual tem Uma G7 Não sei te falar Aqui só direcionando, no caso, né? Não cheguei a ver Ah, um outro detalhe Sobre esse carro aqui É justamente a mensagem padrão Aqui na frente Aqui no G7 Você pode ver que é um LED Que pode atrapalhar um pouquinho a noite, né? Esse daqui não É uma coisa mais suave Tem a mensagem De uma forma bem mais nítida E que também não atrapalha ele Na questão de... Da noite, né? Bom, conhecemos aí O G8 LD Aí por dentro E aqui, né? A poltrona elevatória Gente, agora uma pausa aqui no vídeo Pra contar pra vocês Que esse carro aqui Que eu acabei de mostrar Ele está hoje com a aviação Juína Dá uma olhadinha aqui na foto, ó Esse carro foi negociado Aí na feira da Latibus 2022 E hoje o carro já se encontra ali na frota da Juína Prontinho pra começar a rodar E continuando aqui no estande da Marco Polo Vamos conhecer aqui este Paradiso G8 1200 Aqui, né? Como vocês já sabem A Marco Polo Ela tem esse vidro aqui Pra facilitar A visão aqui do motorista Aqui tem... O acesso, né? Para o salão e também do motorista Este carro aqui Que ele quer um Mercedes-Benz O500RSD Uma coisa que eu acho bacana no G8 É justamente esse painel aqui Que ele... Digamos que abraça o motorista, né? E esse daqui Ele já veio já com um novo Painel multimídia Aí pra vocês estarem conferindo Não sei se vocês conferiram No G8 LD O painel é totalmente digital, né? Dark screen E esse aqui já não é mais Esse aqui já é o... O novo painel que está vendo E esse aqui tem uma coisinha a mais Justamente essa câmera ali De Mach-Ré, né? Bacana, hein? O diferencial aí desse carro aqui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música E mais uma pausa aqui para contar para vocês que esse carro também foi adquirido pela Aviação Juína O mesmo já se encontra lá em Cuiabá como vocês podem estar vendo aqui na foto prontinho para rodar nas linhas Na Latibus Aviação Juína adquiriu esses dois carros aí que vão agregar muito para a frota Esse aqui é o Viagio 800 Ele que já é um G8, olha aí que bonitão Vamos ali conhecer ele ali por dentro Ele já vem com plataforma ali também de acessibilidade E esse garotinho aqui, ó, 42 lugares, tá? E ele é um carro de 14 metros Já que no Viagio 800 Ele quer sobre um motor Volkswagen Só que bacana Chassi Voxman, né? O que você tá dizendo aí todo mundo Aqui ele tem, como esse veículo aqui é mais voltado para segmento de Frentamento, linhas curtas, né? E também para facilitar o acesso do pessoal aqui na frente A primeira poltona aqui é somente uma individual E mais, elas são poltonas aí conjugadas E também com USB Esse aqui, você pode ver, ó É um carro um pouco mais simples Aqui em cima ele tem espuma E aqui em cima, ó Não é igual o do G8, sabe? Ele já tem um tom de G7 Porque se você não sabe O Viagio G8 aqui, né? O Viagio 800 é um produto novo no mercado E a base dele foi através do Ideale Se vocês verem por fora É bem parecido Esse daqui, pelo menos Não pode... Não tem... É... Banheiro, né? Não tem toalete aqui Tem 49 poltonas Que é referente a essa daqui do meio E é isso Carro veículo ali Mais voltado para o segmento de fretamento Eu sei que vocês vão me perguntar Mas tem reclinação? Tem Tem essa reclinação aqui Mas já é o suficiente para a categoria do carro Que é para o fretamento Mas agora vamos conhecer aí O modelo top de linha Da marca Apollo Esse daqui que é um G8 DD Chassi Volvo Esse Volvo aqui já é também diferente, tá? Vou mostrar aqui para vocês Esse Volvo Ele já é da geração 6, né? Euro 6 aqui, ó Como vocês podem estar conferindo Agora aqui uma visão do motorista Para você que tem curiosidade Olha lá Que bacana O vidro ali bem embaixo da porta Que facilita Esse aqui é o painel Multimídia Da Marco Polo E olha só, gente Que painel lindo desse Volvo Painel totalmente digital Olha esse volante aqui Volante aqui Fácil acesso Multimídia Não Volvo Meu chassi preferido aí Tá de parabéns, hein? Olha que painel, gente Que bacana Também aqui tem a parte chassi, né? Aqui já é opcional Nesse carro aqui não tem a telinha No caso Tá aqui, né? Essa aqui no caso é a câmera de ré ali atrás Aqui embaixo Vem multimídia Do veículo Vem ar-condicionado Aqui tem duas poltonas Para motoristas reservas E aqui atrás Acho que tem uma salinha VIP A gente vai estar conferindo ali A hora que a gente entrar no interior dele Então, muito bacana, gente Nossa, que painel Apaixonei esse painel aqui Volvo, hein? Parabéns aí Mas agora vamos ali pra você Que é cliente Que você que é passageiro Vamos conhecer essa máquina aqui Por dentro Mas antes aí Olha só Detalhes aqui de fora Destacando a oitava geração Da Marco Polo Aqui eles tem esses traços aqui Justamente Para auxiliar na aerodinâmica Rodas Alcoa Olha só Vamos lá Esse carro aqui Que ele é leito Aqui na parte de baixo Uma diferença aqui Que a gente já pode notar É a localização Da USB Não sei de falar Se isso já é de fábrica E do G8 Ou se é opcional De quem vai comprar Aqui temos o visco elástico Que é o que ajuda Aqui a moldar A moldagem aqui Do nosso rosto Da nossa cabeça Aqui na verdade Então isso aí Ajuda bastante Lá no fundo Não tem a geladeirinha Aqui tem duas telas De LED Na frente Uma de 14 polegadas Se não me engano E uma outra aqui De 21 E a mensagem padrão Essa aqui é a poltona elevatória Como vocês já sabem Que é obrigatória Agora Então essa poltona Ela vai ali pra fora Sai Depois Vem aqui pra dentro Pra pessoas Que tem dificuldade De locomoção E sim Esse carro aqui Ele vem com uma sala VIP Aqui embaixo Tem uma geladeira E mais aqui Tem mais uma TV Porta copo Tem mesa E olha só Esse detalhe aqui Na parte de cima Ficou bacana Isso aqui é muito bom Principalmente em preço de turismo Adota muito Essa configuração Aqui nos carros E aqui no piso superior Semi-leito Bacana Esse Estofado agora Do G8 Esse aqui já tem uns detalhes Branco E preto Que é a grade Do Do sistema de ar-condicionado E olha só Essa reclinação aqui Pra você que gosta De muita reclinação Esse porra aqui tem Pelo menos USB deles Aqui no braço da poltona Ele tem Cinco telas Cinco Não São quatro telas No caso Aí de De LED E o sistema de som deles É aqui ó Em cima do porta pacotes E não mais Aqui onde fica As luzes de leitura Diferença aí No G8 né Esse modelo aqui em questão Que está sendo exposto 52 lugares Veladeirinha Que também Mudou né Aí a estética dela Bem bonitinha Um tecido aí Tecido Um detalhe Black piano Em todo o carro Bem bacana Em questão da escada Não teve muita diferença Mas tem um pequeno detalhe Aqui em cima Que aqui ó Nos modelos anteriores Não tinha saído De ar condicionado Agora ele já tem Um detalhezinho aí Pra vocês verem E essa daqui É panorâmica Pra você que gosta De viajar aqui Na panorâmica Assim como Eu E um detalhezinho aqui Parece que Na lateral ali Deu uma fechadinha a mais Olha só Porque aqui agora né O itinerário Tá vindo aqui Na parte de cima Então você pode ver Que a panorâmica É um pouquinho Mais Mais estreita E aí